Obrigada, Sr. Presidente. Nós também partilhamos da visão de que as imunidades são uma forma de assegurar a independência e a possibilidade do exercício das funções de deputado, é antes de mais uma defesa da democracia e uma defesa também sobre pressões que pudessem condicionar o funcionamento e o exercício das funções dos deputados e é nessa medida que devem ser encaradas. Aquilo que se faz com a alteração proposta pelo Chega é, na prática, inverter a ideia e, portanto, se totalmente a autorização obrigatória fica reservada aos crimes mais graves e ficam os restantes submetidos a uma apreciação feita pela Assembleia da República, que tem adotado até uma posição restritiva de não autorização, o Chega vem aqui e inverte a regra e, portanto, a regra passaria a ser a da autorização, sendo a possibilidade de não autorização excepcional por força direta da Constituição. Entendemos que aquilo que é a redação atual e aquilo que tem sido a prática da Assembleia da República tem sido adequada e, portanto, não acompanhamos esta proposta.